Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre o meu cantinho de maquiagem. Eu tô precisando atualizar esse vídeo pra vocês porque eu gravei mostrando as minhas maquiagens onde eu organizava em março esse vídeo e mudou muito até hoje, então eu vim mostrar pra vocês como eu tô organizando atualmente. Pra quem é novo no meu canal, eu tô vendo esse vídeo pela primeira vez. Esse lugar aqui é um cantinho do meu quarto. Eu não vou mostrar muito, mas já tenho tour pelo meu quarto aqui no canal, então se vocês quiserem ver, só dá uma procuradinha, tá? E vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho. Bom, pra começar eu vou mostrar aqui o móvel pra vocês, tá? Esse móvel eu já tinha aqui em casa, eu ia mandar fazer, mas era um processo muito demorado, ia ser caro, então eu resolvi usar esse móvel que eu já tinha em casa, minha mãe deu essa ideia, tá? Então é aqui onde eu guardo todas as minhas coisinhas. Começando por aqui, tem esse espelhinho de mesa que é super legal porque ele sai, eu posso segurar assim enquanto eu me maquio e tal, tá? É bem legal. Desculpa se vocês estranharem minha voz porque eu tô super rouca, então... Aí aqui tem esse... essa bonequinha aqui que é pra pendurar bijuterias, então tem meus anéis e alguns colarezinhos que eu deixo aqui. Aqui tem minha cestinha com pincéis, tá tudo meio bagunçado aqui, ó, deixa eu arrumar. Tá? Mas aí tem pincéis de face e pincéis de olhos, tá tudo junto. Tenta... preciso dar uma limpadinha nesses pincéis, né? Mas, ó, tá tudo aí. Essa cestinha eu já tinha há um tempo aqui em casa, ficavam meus lápis, aí eu resolvi colocar os pincéis. Aqui tem alguns produtos, então tem cremes pro corpo, várias splashes e alguns perfuminhas também, tá? Que eu deixo aqui. Assim. Aí aqui são as minhas coquinhas que eu já tinha, que ficavam em outro lugar do meu quarto, mas eu achei super legal deixar aqui em cima. São super fofinhas, ó. Legal. Tem esse potinho aqui, que é onde ficam produtos que eu não sabia onde guardar, então eu deixo aqui. Tem umas amostrinhas grátis da La Roche, tem alguns glosses, blush em creme, coisas que eu não uso. Então eu acabei deixando aqui e até que ficou legal aqui em cima, né? Bem coloridinho. Aqui tá minha arquibancadinha, que tem os meus batons. Então, não estão todos aqui, mas eu coloquei alguns aqui em cima pra ficar bonitinho. Tem alguns lip balms aqui na frente também, certo? Aqui tem esse cupcake, que ficam todas as esponjinhas, aquelas que já vêm com os produtos, sabe? E eu não gosto de deixar junto com o produto, porque dá muito... Porque atrapalha muito na hora de passar o produto, ficar aquela esponjinha. Então eu tiro tudo e deixo aqui nesse cupcakezinho, tá? Aqui tem os meus três IOS, e aqui também eu deixo essas duas latinhas, que são os lip balms da Rosebud Salve. Acho que é assim, tá? Então, ó, fica assim a parte de cima. É bem legal porque essa mesinha fica do lado, né, do meu espelho. Então eu posso me arrumar ou olhando nesse grandão ou olhando nesse espelho pequeno. Vamos abrir a gaveta. Tcharam! Bom, vamos começar aqui por essa caixinha de acrílico. Aqui tem produtos pra boca, tipo glosses, essas coisas. Tem esses batonzinhos que eu recebi de uma parceria bem antiga que eu tinha, só que eles já são meio de mostruário, assim, fica feio de colocar aqui em cima. Então eu deixo eles aqui. Aí tem gloss, lip butter, essas coisas, sabe? Fica tudo aqui. O meu Chubby Stick da Clinique fica nessa divisória. Aí nessa outra tem alguns lápis de óleos, tá? Então fica tudo aqui. Tem alguns lápis coloridos, alguns lápis pretos, marrons. E nessa outra tem os meus corretivos. Então eles ficam aqui esticadinhos. Aqui tem alguns lencinhos removidores de maquiagem, tá? Que eu deixei aqui. Mas já tá acabando esse, daí eu vou colocar os da Neutrogena, que eu comprei. Aqui do lado ficam os rímels, tá? Eu ainda não tenho nenhuma divisória, nenhuma caixinha pronta pra colocar essas coisas, então por isso que tá meio soltinho. Mas conforme eu for comprando coisas pra pôr aqui, eu vou atualizando esse vídeo pra vocês. Bom, aqui tem Curvex e os meus rímels. Então tem rímel colorido, rímel preto, tá? E tá faltando o decolossal aqui porque eu não achei ainda, eu preciso pegar na bagunça das malas e tal. Então eu ainda não achei. Mas aí quando eu encontrar, eu deixo aqui. Aqui tem um... Um... Como chama? Um gloss de cupcake, que eu não sabia onde colocar. Aqui tem uns cotonetes, que eu preciso repor, que tá faltando já. Aqui atrás ficam produtos pro rosto, produtos em pó. Então tem bronzer, pó, mais um pó. Aí aqui tem uns blushes, que eu deixo aqui. Então tem esse aqui da Maybelline, da Victoria's Secret, da Benefit e esse aqui da Maybelline. E aqui tem um blush em creme da Natura, que eu deixo aqui. Tá? Não tá muito super organizado, né? Nessa bolsinha, que era de uns pincéis da Eco Tools, eu deixo os meus lip balms, alguns, né? Porque eu tenho mais alguns aqui em cima. Mas aí eu deixo aqui esses de refrigerante e o Carmex. Fica bonitinho aqui. Nessa cestinha, nessa coisinha de metal, tem o iluminador Sunbeam e algumas sombras que não couberam aqui junto com as outras. Então tem o Color Tattoo da Maybelline, tem essa da Natura Faces, da Vult. Esse blush aqui. Alguns pigmentos. E esse delineador em gel, tá? Aqui fica o meu kit de 12 pigmentos, que aqui só tem 10. Mas são os pigmentos da I May, que eu recebi da minha parceira Belezitas, faz um tempo já. Então eles ficam aqui todos bonitinhos, não vai dar pra eu tirar pra vocês verem. E aqui ficam algumas sombras, tá? Sombras e duas de sombra. Tem Natura, Tango, essas marcas. Aí ali atrás ficam as minhas paletas. Tem essa aqui de 56 sombras 3D da... 96, desculpa, 96 sombras da Jasmine. Muito boa. Tem essa aqui de 88. É essa aqui de 88 cores, que eu amo essa paleta. E por último tem a paletinha de 15 bases e corretivos. Que já tá toda suja. Aí, aqui atrás eu tenho uns gelzinhos, alguns gelzinhos de mão da Bath & Body Works, que eu amo esses gelzinhos todos decoradinhos. Tá? Vamos ver se foca. Então tem o Vanilla Cupcake, Coconut Water. Eles estão com o Durex, que eu ainda não tirei. Caribbean Escape. Esses Durex eu mesma coloquei pra não ter perigo de vazar na mala, tá? Pra quem não sabe, eu voltei ontem de viagem, então tá tudo meio desarrumado ainda. Tem o Love Pumpkin. E o Pink Citrus, que é ótimo o cheirinho desse Pink Citrus. Aí, aqui atrás tem bases e BB Creams. Então, aqui tem a minha True Matte da L'Oreal. Tem a da Quindis Berenice, Capricho, Boticário e BB Cream da Maybelline. Aí, tem dois Kabukis aqui. Tem esse aqui que eu amo, todo rosinha, da Klairs. E tem esse pequenininho, tá? E atrás de tudo tem a Beauty Blender, que eu acho que eu vou começar a deixar ela aqui em cima, porque eu uso muito ela. Então, ela ainda tá na caixinha. Eu tive dó de jogar fora essa caixinha. Aqui tem paletinhas, então tem a da Lancome, da Tokidok. Eu amo essa paletinha da Tokidok. E aqui tem esse kit de sobrancelha da Too Faced. Tá? Então, a gaveta é isso aí que tem. Agora, vamos partir aqui pra baixo, que tem mais coisa. Aqui fica a minha cestinha com esmaltes. Então, todos os meus esmaltes ficam aqui. Não vai dar pra mostrar direito, mas são os esmaltes. Ali atrás tem uma caixinha de um perfume que eu comprei. Só que o perfume já tá aqui em cima, ó. Que é esse aqui. Mas eu tive muito a pena de jogar a caixinha, então eu deixei aqui. De repente eu guardo alguma coisa dentro dela depois. Não sei. Aí tem uns óculos de sol. Eu ainda preciso colocar o óculos que eu comprei. Mas aí também não tô achando ele. Depois eu arrumo essas coisas. Nessa outra cesta aqui tem coisas pra cabelo. Então, tem essa chapinha meio babyliss, assim, que eu comprei. Que ela é chapinha. Só que ela tem essas coisas aqui do lado que dá pra enrolar o cabelo. É ótimo isso. Tem um babyliss. E tem a minha chapinha grandona, tá? Então, essas coisas ficam aqui. Aqui embaixo tá meio bagunçadinho, né? Aqui ficam necessaires e bolsas. Então, tem a necessaire, tem bolsas. Não vai dar pra mostrar muito bem. Ó, ali tem umas carteiras, coisinhas, ó, necessaires. Essas coisas, tá? Aí tem essa sacolinha que tem uns produtinhos que eu preciso fazer resenha lá no blog. E também tem os produtos que eu vou sortear aqui no canal. Então, eu não vou mostrar pra vocês o que tem dentro dela, tá? Então, ó, a visão geral aqui desse armário é essa. Então, é isso, gente. Esse foi o meu cantinho de maquiagem. O como eu organizo as minhas coisas, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de dar um like no final do vídeo. Se inscrevam no meu canal aqui embaixo pra vocês receberem os próximos vídeos em primeira mão. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Um super beijo e até o próximo vídeo.